e tem meses, há meses e meses que os meus apoiadores vêm insistindo que eu converse com o Pablo Marçal e quanto mais eu pesquisava sobre o personagem mais curioso e interessado eu tinha passado a ficar através de alguns amigos em comum nós nos conectamos e tivemos uma longa e boa conversa mas onde eu disse a ele francamente que eu não tinha certeza de se ele era simplesmente um personagem bom de venda que domina técnicas de persuasão mais um impostor ou se ele era uma liderança política que merecia atenção o Pablo me disse que era pra valer que utilizava técnicas de persuasão mas era sempre pra falar a verdade e me disse que recebeu uma revelação de que seria presidente do Brasil eu não fui convencido e aí eu sugeri uma entrevista após meses de idas e vindas a gente combinou uma data só que teve um furacão aqui na Flórida e a entrevista foi adiada até que então ela foi remarcada pra hoje eis que pela manhã eu recebo a ligação de alguém da equipe do Pablo uma pessoa que goza inclusive da minha enorme estima e credibilidade e ele constrangido me disse que o candidato estava preocupado com a entrevista acima de tudo que ele não gostaria de entrar em um determinado assunto e tocar em um determinado nome você deve estar adivinhando em casa esse nome e esse assunto eram Alexandre de Moraes eu respondi que naturalmente era impossível fazer uma entrevista sem abordar o nome de Alexandre de Moraes o mais importante da política brasileira mas que o Pablo podia ficar à vontade de não me responder as perguntas que eu faria a ele e é claro que todos os jornalistas que se prezem devem perguntar a qualquer candidato qual é a posição dele diante dos desmandos que acontecem no Brasil opa desculpe interromper o seu vídeo mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês acessa www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador e aí você vai receber conteúdos exclusivos e descontos nos meus cursos ou então você pode se tornar meu patrono gold e passar me pautar tem reuniões comigo você entra para o meu grupo de whatsapp eu uso sempre o link para tudo isso está aí na descrição o coordenador do programa de governo do Pablo Marçal é um dos objetos das reportagens da série de reportagens da Vaza Xande da Vaza Toga da Vaza Jato do Xandão e é importante que o povo brasileiro saiba o que ele pensa a respeito desse assunto não faria sentido nenhum que eu que cobro a todos inclusive ao presidente Bolsonaro ao governador Tarcísio ao André Mendonça que se posicione a respeito desse assunto não cobrar do candidato a prefeito de São Paulo que tem é verdade despontado nas pesquisas eu respondi que em entrevistas eu sou livre para perguntar o que eu quiser e o entrevistado é livre para responder ou não o que ele quiser vejam por exemplo quando eu entrevistei e eu disse isso quando eu entrevistei o próprio presidente Jair Bolsonaro o presidente Jair Bolsonaro estava em campanha para presidente eu enviei alguns dos temas que eu abordaria na entrevista para a assessoria do Bolsonaro retornaram alguns na assessoria do presidente meus amigos pedindo Paulo será que você não pode abordar isso pode não abordar aquilo e a resposta foi a mesma olha eu vou abordar todo e qualquer tema o presidente fica à vontade para responder ou não Bolsonaro em si entrou na entrevista estava pilhado na entrevista comigo sem nenhum tema proibido ninguém tinha mais em risco naquele momento do que ele ninguém estava mais sob Alexandre de Moraes do que Bolsonaro mas o Carrasco entende o valor de uma imprensa livre aqueles que acompanharam a entrevista podem ver momentos onde eu faço perguntas ao presidente onde ele diz que não vai responder eu não posso colocar uma arma na cabeça do entrevistado para obrigar que ele diga o que eu quero que ele diga eu também não posso decretar prisão preventiva até que ele diga o que eu quero que ele diga eu faço a pergunta e ele responde o que quiser mas ninguém interfere na minha independência jornalística ninguém é uma lição que eu deixei claro quando eu trabalhei também na Jovem Pan um dia um dos diretores me ligou me pedindo para pegar leve com o então governador João Dória eu disse que o que eu falava era responsabilidade única e exclusivamente minha na própria Jovem Pan por conta disso eu recebi a informação durante as eleições de 2022 que nas sabatinas o meu nome era especificamente pedido para não participar de quem faria as perguntas que bom que os políticos que tem algo que devem algo temam o meu nome mas eu não esperava isso do Pablo Marçal não existe jornalismo sem isso tem a liberdade de falar o que quiser eu mesmo concedo entrevistas o tempo inteiro no Brasil e no mundo e as vezes me perguntam Paulo tem algum tema da sua vida que você não queira abordar e eu sempre respondo não qualquer tema é livre você pode fazer a pergunta eu decido o que e se eu quero responder isso foi explicado de forma muito cordial em uma conversa com entendimento dos dois lados e eu expliquei que não existe jornalismo sem isso mas eles insistiram explicando que o Pablo Marçal tem casos a serem julgados em breve todos nós estamos acompanhando o pedido de impugnação da candidatura dele eu reiterei a minha posição disse que eu entendia a delicadeza do momento mas que o povo brasileiro tem o direito de saber a posição do candidato ao prefeitura mais importante do Brasil nesse tema sugeri ainda e reforcei que ele poderia dizer que não vai abordar o assunto justamente por conta dessa posição difícil na qual ele encontra nós desligamos a ligação cerca de 30 40 minutos depois eu recebi uma nova ligação da mesma pessoa da campanha do Pablo Marçal reiterando o momento difícil que haviam conversado com os advogados e aí ocorreu uma questão chave em cima da hora a informação de que se eu insistisse em abordar o tema Alexandre de Moraes a entrevista seria cancelada no dia com todo o anúncio feito com o estúdio da TV Flórida que foi fechado hoje só para essa entrevista com funcionários pagos e à disposição e com vocês o público os eleitores de São Paulo e do Brasil inteiro aguardando eu disse ao Pablo na verdade a assessoria do Pablo nesse momento que esse era um direito do candidato mas que eu faria questão de explicar ao público o que ocorreu eu fiz questão de explicar o que ocorreu e o que ocorreu em português bem simples foi Pablo Marçal arregou veio então uma conversa de que eles talvez marcassem uma entrevista para depois do 7 de setembro mas esse contato com esse ultimato de que ou eu faria a entrevista sem o tema Alexandre de Moraes ou a entrevista seria cancelada em cima da hora e eu ficaria numa posição difícil eu não eu não respondo bem as chantagens eu acho que todo mundo já entendeu isso até esse momento eu não respondo a intimidação se o próprio Alexandre não conseguiu não conseguiu me intimidar não vai ser uma entrevista que vai fazer eu sacrificar a minha integridade jornalística eu entrei em contato diretamente com o Pablo onde nós tivemos um diálogo que não foi bom eu disse a ele com essas palavras eu disse a ele que decepção em letras maiúsculas um homem de Deus sem fortaleza não vale nada e foi exatamente o que eu tenho dito a todos vocês a exortação que eu tenho feito ao povo brasileiro é para que nós sejamos fortes das quatro virtudes cardinais imperança prudência justiça e fortaleza nós estamos carentes em muitas mas a maior delas é a fortaleza o Pablo me respondeu e eu fiquei feliz que ele me respondeu com uma menção bíblica dizendo quando Deus falava para Davi não fazer algo e ele fazia ele estava sozinho e dava tudo errado eu sigo meu coração e espero poder fazer a nossa entrevista em breve quanto a decepção agora podemos começar do zero sem expectativa nenhuma não tenho medo de tomar tiro mas nem por isso vão entrar no meio de um tiroteio me perdoe ter que remarcar a entrevista eu acredito em você eu retruquei eu disse a ele Pablo não bote não bote na conta de Deus porque Davi foi um dos sujeitos mais corajosos da Bíblia Davi é o arquétipo de coragem do homem comum contra os poderosos tiranos os gigantes na minha Bíblia não tem Davi arregando para agolias e muito menos botando a culpa em Deus e eu também disse que não adiantava utilizar técnicas de persuasão para o que ele tinha feito e nós entramos num ponto da conversa onde a conversa ficou ruim porque ele me retrucou dizendo por isso você está preso aí nos Estados Unidos e eu confesso que eu não gostei eu realmente confesso que eu não gostei dessa frase por vários motivos primeiro porque eu não estou preso nos Estados Unidos e eu disse a ele eu estou livre nos Estados Unidos ele está preso no Brasil afinal eu falo o que eu quero e o Pablo não então quem é verdadeiramente livre aqui e eu disse textualmente com essas palavras eu prefiro mil vezes sofrer as consequências de fazer o certo do que me acovardar o Alexandre bloqueou meu dinheiro mas os meus tesouros não estão neste mundo eu não me arrependo da minha luta nenhum nenhum momento a opção de não falar sobre o Alexandre já me foi oferecida por interlocutores que diziam que o meu dinheiro seria liberado que diziam que o meu passaporte ia ser devolvido eu estou há um ano e nove meses com todas as minhas contas congeladas com o meu passaporte brasileiro cancelado com as minhas redes sociais bloqueadas o meu sigilo quebrado sem nunca ter sido notificado a única notificação que eu recebi foram interlocutores dizendo Paulo eu resolvo lá no Alexandre conversei com as pessoas do gabinete você só precisa parar de falar no Alexandre eu não cedi o preço disso é eu estar preso aqui nos Estados Unidos que seja é eu ficar sem dinheiro que seja Pablo disse pra mim que nunca fugiu de nada na vida e eu fiquei disse que eu fiquei legitimamente preocupado porque alguém que nunca fugiu de nada na vida nunca teve nada na vida brinquei com ele que sabia até lutar com tubarão né essa pessoa tivesse medo de um pobre jornalista volto a dizer não é o primeiro na Jovem Pan os candidatos diziam eu não quero ser entrevistado pelo Paulo Figueiredo vocês podem reparar eu não participei de nenhuma das sabatinas da Jovem Pan de 2022 mesmo tendo talvez uma das maiores audiências da casa eu faço questão de trazer essa conversa pra vocês pra vocês saberem o que aconteceu não é mágoa se o Pablo quiser remarcar a entrevista pode remarcar sugeriram que fosse pra depois do dia 7 de setembro por que será rapaz o que vai acontecer no dia 7 de setembro pode remarcar com a seguinte condição todos os assuntos serão abordados se o Pablo achar que eu fui aqui incorreto ele termina terminou a conversa com algo que eu não entendi se foi uma tentativa fracassada de persuasão ou se foi uma ameaça a frase foi se for nobre comigo terá nobreza da minha parte eu espero que não tenha sido ameaça porque como eu disse eu não respondo bem a ameaça e se foi persuasão nada pode me fazer nada pode me persuadir a fazer qualquer coisa além de dizer é verdade nada o nosso amigo em comum me procurou muito gentil pra dizer reflita sobre o que você vai fazer que o Pablo pode ser um bom amigo pra você no futuro e eu volto a dizer o meu amigo é a verdade é a verdade o Pablo inclusive todas as nossas conversas estão registradas ele tem a minha autorização pra publicar a conversa caso ache que eu cometi alguma injustiça que eu orei muito a Deus que eu não estivesse cometendo uma injustiça hoje com ninguém ao vir aqui conversar com vocês orei pedir que Deus se manifestasse caso não fosse pra eu revelar o que estava acontecendo mas o nosso Deus é o Deus da verdade é o Deus da revelação por isso que eu digo meu amigo é verdade eu aprendi que eu não tenho controle sobre quase nada na vida eu não sei se eu vou agradar ou desagradar fulano beltrano se fulano pode ser um amigo útil no futuro se a audiência vai gostar se a audiência não vai gostar eu aprendi a confiar na verdade esse é o meu método IP Pablo de sucesso na vida ele é tão simples que ele não cabe nem em uma palestra não dá nem pra eu cobrar por ele o meu método é simples diga a verdade e o universo ou Deus vai se encarregar do resto do melhor pra você o melhor vai acontecer é simples né tá refletido no evangelho em conheça a verdade a verdade vos libertará o Bolsonaro repete tanto isso né mas também busque o reino dos céus que é a verdade e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas e se o Pablo pede que eu haja com nobreza dizer a verdade é o maior ato de nobreza que eu possa imaginar